Aô moçada, vocês viram que eu já sou bom pra mexer com isso aqui, né? Vai ter que escorar isso aqui. Lima, gente. Olha isso aqui. Que coisa mais linda. Que fartura. Meus amigos da Schwery Móveis. Tudo bem com vocês? Meu nome é Samuel Schwery. E hoje, meus amigos, mais uma daquelas propriedades que, ó. Certo? Coisa linda. Ribeirão no fundo, quatro alqueires, próprio pagado, casa, mina por gravidade. Lugar encantador que eu quero que vocês acompanhem comigo. Dá uma olhada onde eu tô. Vale a pena ou não? Vem comigo que eu te explico. O engenho fica. Então é só moer a cana e fazer a garapa. Olha aí, ó. Ei, só pra dizer pra você que é da mesma marca daquele... Pois é, rapaz. Vamos ver. Aí, gente. Aô, moçada. Vocês viram que eu já sou bom pra mexer com isso aqui, né? Pois é. Olha o outro diabo de cabelo. Tem muito caldo de cana. Jabo de cabelo aqui. Já tem a cana aqui no pé, né? Vamos lá, Pierre. Vamos mostrar pra cima, hein? Ó, será que tá carregado ou não? Vai ter que escorar isso aqui. Tá bem carregadinho, né? Tá carregado. As bananeiras que eu falei pra vocês, gente. Aqui é uma carreira de bananeira, seu amor. Uma carreira de bananeira. Vai longe, hein? Tá luda, hein? Ó, a pão-cã. Pão-cã. Tem várias qualidades aqui. Isso aqui é... Olha só. Gente, ó. Vocês estão vendo? Tudo no pé da casa, ó. Tudo no pé da casa. O que é isso aqui? É caxi ou é... É caxi? Faz ver. Caxi? Já tá produzindo pendurado já. No pé de pão-cã. Olha, gente. E graúda, hein? Do jeito que tá produzindo. Falei que tem um pé de laranja... Laranja... Laranja baiana? Champanhe. Ó, Tadimitirica. Pão-cã aqui, ó. Tudo produzindo, tá vendo bem? Essa aqui, que laranja que é? Você sabe? Essa aí é laranja... É comum, né? Aquela laranja rosa. Rosa. Essa aqui? Champanhe. Essa aqui é champanhe? Poxa velha, é graúda, hein? E cheirosa, Samuel. Quer ver? Essa aqui tem um cheiro... Gente, aqui pra você ver. Sente cheiro, pra você ver. Olha que maravilha. Nossa senhora, que delícia. Laranja é champanhe, gente. Aquela ali é lima? É lima. Olha, você vê, rapaz? Carregadinho. Lima é difícil de achar, hein, Pierre? Lima é difícil. Aí, ó. Olha, lima, gente. O limão Taiti, ó. Esse limãozinho tá graúdo, hein? Tudo aqui no pé da casa, ó. Limão Taiti, laranja e champanhe, lima. Olha que beleza a qualidade do limão, ó. Olha que é mais lindo. Nossa, pê. Olha o tamanho. Cara, vamos ter que levar pra fazer uma caipirinha. É, fazer uma limonada suíça, né? Limonada suíça. Que coisa linda, gente. E assim, bem arrumadinho, tudo no pé da casa. Mas que pé. Tão olhando aqui. Será que tá carregado, irmão? Que coisa boa. Que coisa boa. A cana tá no jeito mesmo, rapaz. Então, a cana é só pegar aqui, ó. Levar no engenho ali. Fazer a garapa. Essa aqui é tangerina. Nossa, amor. Oi. Pede tangerina. Oi. Pede tangerina. Aqui a água vem na gravidade? Vem na gravidade. Então, a água vem lá de cima, gente. Isso. Ó, a água vem lá de cima. Tá? E vem nessa caixa aqui. E essa caixa vai por gravidade ali na casa. Certo? É uma propriedade de quatro alqueires. Certo? Esses quatro alqueires. Quatro alqueires e uma quarta. Tá? Ela é mais específica pra pecuária. Certo? Pessoal que gosta de uma parte também de natureza. A casa aqui é rodeada por natureza, ó. Tem essa parte aqui, Samuel. Essa parte aqui é ideal pra fazer o trato. É, dá pra fazer uma selagem, né? Isso, isso mesmo. Ela planta quase dois alqueires. E o resto pra pasto. Ela planta quase dois alqueires? É. E o resto pra pasto. Isso. Vamos chegar aqui. Depois a gente vem descendo pra casa, hein, Pierre? E vamos de encontro do Ribeirão. Vamos mostrar aqui pra cima primeiro? Dá pra mostrar, né? Depois a gente mostra pra casa lá. Daí a gente vem descendo. Dá pra passar? Tá? Olha, você viu a gente amanhada? Pois é. Olha, estrada cascalhada. O ônibus escolar passa aqui, né? Passa o frente, né? O ônibus escolar passa aqui, gente. Vocês vão ver que com o drone, a gente vem sobrevoando bem as divisas. E eu vou estar falando também nesse voo de drone, pra vocês saberem qual a dimensão da área, tá? É, eu sobrevoei com o drone, fui até lá em cima, onde é que tava o gato. O tanque aqui é só encher. Só encher. Ó. Dois tanques vazios. Dois tanques vazios, tacalonas. Só meter água no outro lado. Aí, ó. Já tá com a lona aqui. Só colocar água, gente. Aqui onde é o silo? Aqui onde é que eles... Trabalha silagem. Tem como entrar ali? Tem. Tem uma poxerinha. E aí, gente. Olha a fartura. Não. Dá uma olhada aqui. Olha isso aqui. Que coisa mais linda. Que fartura. Cebolinha. Olha esse alface. Que fartura, gente. Tudo nos canteirinhos certinho. Ó. O que é isso aqui? Pimenta? Pimenta, né? Não. É uma cerveia, né? Pimenta. Salsinha, pimenta. Baraneiro, olha aqui, gente. Olha o capricho. Tudo... Feito os canteirinhos certinho. Olha onde a gaboiada tá correndo e faz parte, ó. Agora, meus amigos. Vem acompanhando comigo. Essa parte dos buracos que estão vendo é que é onde é que eles fazem a silagem. Tá? Aonde eles fazem a silagem. O que você tá pensando em fazer aí agora, Pê? Passa aqui. Aqui, ó. Vamos. Aí. Aí, meu querido. Aonde vocês estão vendo esse gado andando aqui? Faz parte da propriedade. É que assim, como a propriedade é um pouco maior... Não, ela vai até lá. Não, sim. Esperando o outro... Eu sobrevoei com o drone. Que daí eu vou narrando com o drone pra ficar mais fácil. Tem duas carreiras de banana no meio e tem uma carreira de café. Olha o café. Aí, gente. Olha o café. Aê, maravilha. Ó. Fora as bananas, né? Olha que maravilha. Que maravilha. Que maravilha. Que maravilha. Que maravilha. Que maravilha. Mas aliás, tá certo. Então, o café aqui, você estorra na hora. Coisa boa, hein, Pê? Boa. Você viu o tadinho. Agora tá tudo do lado, né? Ó, gente. Tudo isso aqui é aproveitamento. Lá tá a casa. Lá embaixo da casa, o ribeirão. Onde é que daqui a pouco a gente vai chegar. Pra vocês verem. O ribeirão é excelente. Tô escutando o bolo da água, que parece. Desculpa, tem uma cachoeira lá também. Tá ferido. Vem chegando. Vem acompanhando com a gente. Meus amigos. Vamos atravessar pra lá? Vamos atravessar aqui. Aqui mesmo? Vamos. Não, acho que vou por aqui, ó. Ó, Pê. Vamos. Perdido, hein, homem? Chegamos. Vem a carreira de abacate aqui também, ó. Oi? Carreira de abacate, ó. Sai junto com a banana. Isso aqui é tudo abacate. Ó lá. Gente, com o drone, vocês viram? Que o sobrevoeio, essa parte, sobrevoeio essa parte. E tinha esse gado. Então aqui também faz tudo parte da propriedade, ó. Daí nós sobrevoamos aqui essa mata. Tem uma parte limpa lá. Tem um pasto. Também faz parte da propriedade. A divisa vai lá naqueles eucaliptos, ó. Isso. E desce reto. Hã? Tá um close ali no meio da bananeira, ali, ó. Ah! Aí estão vocês. Vocês estão vendo aí os canelas amarelas só ciscando? Já estão vendo, tá no jeito. O senhor não tem nenhum caipira no freezer, não, hein? Não tem? Dá tempo, né? Não dá tempo. Ó, gente. Então aqui, mangueirão. Tem o embargador já também, né? Ó. Mangueirão aqui. Aí, tudo de... Tudo cimentado no chão, ó. Vamos entrar aí pra dar uma olhada. Bem estruturado, hein, Pierre? Aí, ó. Funcionando certinho, ó. Tá belezinha. Então aqui, ó. É só trabalhar o gado, né? Só trabalhar o gado. Tudo arrumadinho, gente, ó. Guardar o sal, a ração. Aqui guarda tudo que precisa aí pra você estar tocando manejo. Fazendo manejo. Até parece que vai ter umas... Ah, não é? Pra você que é uma carambola ali? Aú! Aqui tá o bruto? Esse vai pra lata. Esse vai pra lata? Quando que vai pra lata? São uns 30 dias mais. Ah, então nós vamos ter que vir pra casa aqui no cidadinho. Ainda vai ter uma visita aqui no cidadinho, né? Aú, bruto! Olha aí pra você ver. Você é grande ou não? Você viu o mangueiro dele? Que belezinha. Não, e tudo arrumado. A baia é tudo certinho, né? Arrumadinho, concretado. Isso aí, ó, beleza. Pra lidar. Ó, arrumado. Com caída d'água lá, ó. Pra sair pra limpar mais fácil. Bebedor aqui, ó. Tá bom? Olha lá. E um detalhe bem importante. Olha a água correndo ali, ó. Pra vocês verem. Essa água vem por gravidade, né? Essa água também vem por gravidade. Não, tá correndo aqui, ó. Não, mostra aqui. Não, não ia. Ah, tá. Olha aí. Olha lá. Olha aí, gente. Olha que maravilha. Por isso que, olha, tudo limpinho, esquerinho. Tudo arrumadinho, né, Pé? Olha pra você ver. Já pra você ver. Você vê, concretadinho o chão. Facilidade pra fazer o... E ele já fez a caída ali. Aham. Né? Que já desce direto lá. Propriedade excelente. Quem tem ideia boa, consegue fazer de um limão a limonada, não é verdade? Isso. Entendeu? Tem uma represa aqui, ó. Tem uma represa aqui pra cima? Vazia, mas tem. Eu só me enxergar a água, deixa a água. Ah, tá. Aqui, ó. Grande, hein? Grande mesmo. Aqui é só colocar água. E como vem água por gravidade, né? Olha lá o... Saracura correndo lá. Olha o gadão. Esse gado aqui é o que nós sobrevoamos aqui a parte de cima com o drone, gente. Então aqui vai dar pra especificar bem. Deixa eu chegar mais pra cá. Pra mostrar pra vocês. Aquele pasto que a gente tava ali na bananeira é a parte de baixo dessa bananeira. Aproveitamento excelente. Daí ele vem aqui, tem a estrada. Essa parte aqui faz toda a parte da propriedade onde é que tá o gado lá em cima e divisa com a roça. Ela desce lá, entra no mato e tem outro capão limpo ali de pasto, do lado de lá dessa mata, que desce reto e passa lá do outro lado da casa. A casa tá lá embaixo, certo? E tudo tem acesso pro gado, né? E tudo tem acesso pro gado. Vamos descendo agora? E vamos direto pra... Vamos lá pra... Não precisa, tá sobrevando com o drone. Vamos descer agora, vamos pro ribeirão? Vamos agora, gente. Pra cereja do bolo, né, Pierre? Ô, Pierre. E o cara às vezes fala assim, ó, aquela casa bacana, mas imagina agora o cara fazendo uma casa aqui nesse alto aqui, seu amor. Dá uma olhada. É, olha a vista, olha a visão que você vai ter. Não, dá uma olhada aqui. Ó. Ó. Bonito, né, gente? Agora, nós vamos descer lá no... No pé da casa, né, Pierre? Mostrar a casa e mostrar o... A cereja do bolo que é o ribeirão, né, Pierre? E aí, gente? Aqui que eles fazem o manejo da boiada. Vocês trabalham só com o Nelore, hein? Só, Nelore. Nelore, ele é mais bruto, mas ele... Ele é mais duro de lidar, mas é um gado que aguenta mais também, mas... Retorno melhor, né? É mais rusticão, né, Pierre? Olha, os canelos amarelos estão fugindo da gente, Pierre. Pé de lixinha? Ei, mas gostei daquela horta ali, hein, Pierre? Deus o livre. E outra, gente? Nós estamos aqui a quantos quilômetros do asfalto? Dois quilômetros. Dois quilômetros do asfalto e a... Curiuva. Curiuva. Quinze quilômetros do Curiuva. Quinze quilômetros do Curiuva. Estrada muito boa, o mando escolar passa aqui na frente. Tem a opção de colocar internet rural aqui também, né? Tem. Parece que já tem até antena ali, TV a cabo. Né, Pierre? Tem tudo já. Tudo arrumadinho. Aqui onde é que a gente veio filmando a silagem e a horta, aquela horta linda ali. Essa parte aqui é a represa. E vamos chegando. Aqui é bem fresco, né, Pierre? Vamos chegando. Agora a gente vai ali no pé da casa. Olha o tanto de abacateiro que tem aqui, gente. Bananeira também. Batata doce, ó. Tudo no pé da casa. Bananeira. Vamos mostrar a casa aqui por dentro? Vamos chegar. É uma casa que tem uma varanda grande aqui, gente. Vocês vão ver o fogão além que tem nessa casa aqui. É fogão além de restaurante. Tá louco? E tá sobrando panela. Só tá faltando frango, né? Aí sim. Ó, a churrasqueira grande, gente. Boa mesmo, tá? Certo? Frangão? Eu acho que esse aqui vai pra panela, ó. Tá acompanhando nós. Ó, piazinha, churrasqueira boa. Aqui onde é que a gente praticamente começou o vídeo? Ó, pra você ver. Do pé da casa. Ó a lima ali que eu falei. Não, dá uma olhada. Chegou aqui e parou nesse fogão além, piazinha. Não, dá uma olhada aqui, gente. Não, e o tanto de panela do homem? É três panelas pra cada filho. Então o forno do lado, né? Fornão aqui pra passar o quartinho de leiton. Né? Mas ó que fogão além arrumado. Chapa dele grande. Aí matou a pau. Aqui já ganhou o coração. Aqui ó, a pia, ó. Tudo arrumadinho, gente. Tá? Entrada de iluminação grande. É uma casa mista, tá? Meia alvenaria. Tá? Boca de alvenaria e... Dinheiro. Dinheiro? Dinheiro. Alô. Aí, ó. Quartão. Três quartos. Banheiro. Quarto mesmo. E grande, ó. Pode ver que tem uma cama lá, outra aqui. Sobra espaço. Tá? Ó. Banheiro aqui. Alvenaria, ó. Azulejadinho. Tudo certinho. Alto. Aí, ó. E a casa, ela fica fresca, por quê? Primeiro que ela tem bastante janela livre aqui. E segundo que ela fica rodeada aqui das árvores. Isso. Então fica bem fresquinho. Ó, pode ver aqui essa... Essa varanda é bem fresca, né, Pia? Isso. É bem na água. Vamos na água ali. Tem um fio de choque aí, Pia, pô. Não, o outro é choque. Não vai, Pia. Bate até a cabeça, hein. Hã? É pra cá? Água? É pra cá. É pra cá. Vamos chegando, meus amigos. Vem acompanhando, se inscreva no canal. Deixe o seu like. É, meus amigos. Olha isso aqui. No pé da casa. Olha que maravilha. Que coisa linda. É isso aqui que faz valer a pena, Pia. Toda essa correria nossa aí. Meu Deus do livro. Falar a verdade. A próxima vez nós vamos sair com isoporzinho. Com a churrasqueira. E por aqui nós vamos ficar. Patroa que liga. Olha que coisa mais gostosa, gente. Do céu. Não. Dá uma olhada aqui. Dá pra bater a ficar chorando melhor. É. Só vai melhorando. Esse troço aqui é liso. Vamos devagarzinho. Olha. Que gostoso. Que lugar. Meio encravado aqui na mata. Não. E assim, Pia? A 20 metros da casa? Pois é. Bem pertinho. Oi. E água limpinha, né? Tudo de nascente aí. De pinto por cima. E aumentando, e aumentando. Que lugar gostoso, gente. Olha isso aqui. Olha só. Deus o livre até. Ah, Pia. É até bom nós não ter o lugar disso aqui. Porque eles estão não indo trabalhar, não é, Pia? Deus o livre todo, né? E aqui é dentro da propriedade. Olha isso. Olha que maravilha. Que lugar encantador, gente. No pé da casa. Isso aqui não encontra toda hora com a distância. Né, Pia? Desça aqui. Que lugar lindo, gente. Ah, não. Deus o livre. Olha o Pia. Gente. Quatro alqueires encravados aqui no município de Curiúva. Certo? Um acesso excelente. A dois quilômetros de asfalto, de estrada de terra. O restante só asfalto até a cidade. Própria para a pecuária. Casa boa. Estrutura boa para a pecuária. Né, várias frutas. Esse ribeirão maravilhoso no fundo. Mina por gravidade. Quer saber mais? Quer mais detalhes sobre essa propriedade? Entre em contato conosco. Nós vamos ter o maior prazer em entender vocês. Com esse ribeirão maravilhoso, a gente vai se despedindo. Muito obrigado a todos que nos seguem. Fé em Deus. Pensamento positivo sempre. Quem tem Deus no coração, não falta nada. Vem com a gente, meus amigos. 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 Tchau, tchau.